Talvez você que está aí do outro lado, ei, sofreu um grande prejuízo, né? O prejuízo foi grande, a ponto de você olhar e falar, eu não vou mais fazer muita coisa, o que tiver que acontecer, acontecerá sozinho. Porém, Deus te trouxe aqui, sabe pra quê? Pra dizer assim, ei, aquilo que deu errado na tua vida, assim aconteceu, pra que você entendesse que mesmo quando tudo der errado, mesmo quando tudo vai por água abaixo, mesmo quando a frustração é grande na tua história, ainda assim você pode contar com Deus, Deus manda dizer assim pra você, que Ele permitiu essa situação, pra te ensinar a confiar, até porque, ei, o prejuízo foi grande, é, você foi ferido de muitas maneiras, na maneira, ei, financeira, emocional, e até mesmo espiritual, se não fosse Deus pra te sustentar, você não tava aí do outro lado, porque o golpe foi grande. Mas Deus fala assim pra você, aquieta aí a tua alma e descansa o teu coração, porque, ei, o Senhor te sustentou com a poderosíssima mão, te colocou de pé e te fez entender que mesmo quando tudo dá errado, Ele ainda é contigo pra te ajudar, mesmo quando tudo é um fracasso, Ele ainda é contigo pra te colocar de pé. Deus manda falar assim, sabe por que que te feriram, mas não te mataram, porque a vontade, ei, do inimigo, era fazer com que você, em meio ao desespero, vergonha e prejuízo vivido nos últimos tempos, a vontade dele era que você tivesse até mesmo tirado a tua própria vida. Você olhar e falar, meu Deus, que vergonha, meu Deus, como eu vou fazer isso, como eu vou me levantar, como eu vou viver uma reviravolta, como eu vou reorganizar, como eu vou reestruturar depois deste golpe, depois deste impacto, depois disso, depois daquilo outro, e Deus manda dizer, ei, olha só, a vontade do inimigo era abrir sepultura, é, na tua vida, dentro do teu lar, por causa de dificuldades e prejuízos vividos neste lugar, porém, Deus manda dizer assim pra você, Deus não deixou o inferno na vida tocar, Deus não deixou o inimigo tocar, nem no fio do teu cabelo, sabe por quê? Porque Deus manda dizer que, quem te viu na tua pior situação, no teu melhor momento, também te verá. Papai tá falando assim pra você, tudo que você viveu serviu de experiência, é, de experiência, pra te mostrar que até no pior dia, com Deus, você pode contar, até no teu pior momento, Deus ainda está lá, pra trazer solução, pra trazer o consolo, pra, ei, pra trazer, sabe, pra trazer o conforto, e Deus manda dizer assim pra você, te prepara, porque grande será a tua reviravolta. Tem gente que não vai entender nada, porque pensou que tinha te destruído, como profissional, como homem de Deus, como mulher de Deus, é, é, pensou que tinha te destruído, como pai de família, mãe de família, pensou que tinha te destruído, como uma pessoa sonhadora, sabe, é, mas, ó, o Senhor te sustentou até aqui, Deus manda dizer, assim eu fiz, pra que saibam, que sou eu quem cuido de ti, até, no teu pior momento, estava lá, pra te ajudar. Deus manda dizer, que grande vai ser a tua reviravolta, prepara, porque a volta por cima, você dará, Deus manda dizer assim, tem gente que vai se achegar a você, pra saber, como você foi tão baixo, sabe, num poço tão profundo, mas agora está tão alto, vivendo coisas tão extraordinárias, porque Deus manda dizer, que esse dia chegará, você servirá, de referência, e testemunho, que milagres Deus sabe operar, reviravolta, Deus te dá, você crê, declara aí, essa palavra é pra mim.